Apresentamos nosso modelo Série 40, a válvula borboleta bi-ecêntrica de alta performance da Bray, ideal para serviços severos, que exijam confiabilidade controlando ou bloqueando altas pressões ou temperaturas. Válvulas Série 40 Com o intuito de facilitar a manutenção, selecionamos as principais ferramentas usadas na montagem e desmontagem da válvula Série 40. Chave Allen, Torquímetro, Chave de Fenda, Material de Apoio, Pincel Atômico, Pano. Prenda a válvula Amorça E com uma chave Allen, solte em forma de X todos os parafusos do anel retentor. Coloque a válvula na bancada e solte completamente todos os parafusos. Para garantir o alinhamento, deve-se marcar a posição original do anel retentor com uma referência. Retire o retentor. Faça uma marca na posição original da sede, pois caso esta esteja em bom estado, deverá ser reinstalada na mesma posição. Retire a sede. Em um local com boa claridade, verifique cuidadosamente se a sede tem algum ponto de avaria, risco ou amassado. Após feita a inspeção na sede e não havendo a necessidade de sua reposição, encaixe na posição original onde foi marcado anteriormente. Acople o retentor na posição original na marca feita anteriormente. Encaixe os parafusos Allen e aperte. Usando um torquímetro, aplique o torque adequado para cada diâmetro de válvula. Por exemplo, o torque para um parafuso Allen com diâmetro 5 16 avos de polegada seguindo a tabela é de 175 libras força polegada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma